A apropriação cultural, ela se dá quando alguém se apropria daquela cultura para si sem respeitar a origem dela. Pegar, sei lá, eu pego esse exemplo, sei lá, passei, meti um dread. Não, tu não pode botar dread, porque isso é a apropriação cultural. Cara, a apropriação cultural, ela se dá da seguinte forma. Toda vez que eu coloco um traje, toda vez que eu compro um traje novo, eu pesquiso de onde é aquele traje. Quando eu sou questionado, eu digo, não, esse traje é assim, assim, assado, é de tal e tal, tal lugar. E eu coloquei ele porque eu me identifico muito mais com esse traje do que com aquele traje que é de um outro lugar da Alemanha que não há negros. Entendeu? Tá. Diferente de eu pegar uma loirinha, o estereótipo germânico, e olho ela de trança. Por que você tá usando trança? Ah, e porque é bonito. Você sabe a origem da trança? As mulheres negras, as escravas, usavam tranças pra colocar, nas plantações de arroz, pra colocar arroz dentro da trança, pra chegar dentro da senzala e tirar e ter o que comer. Então, a trança carrega um estereótipo histórico. Carrega um grau de história por trás daquela trança. Entende? Então, é muito importante. E aí, talvez, vá ao encontro do que você me perguntou lá, aquela questão do lugar de fala. Né? Eu posso ter um branco falando sobre racismo? Deve. Vou ficar orgulhoso se eu tiver um branco falando coisas sobre discussões étnicas, raciais. Tenho vários. O meu pai de santo, ele é branco. O Doté, meu pai, Pepe Cedrez, ele é branco. Só que ele é meu pai de santo, velho. E eu vou respeitar esse lugar dele de pai de santo, mesmo ele não sendo negro, porque ele tem uma bagagem histórica dentro da religião que faz ele estar nesse lugar. Então, ele tem um lugar de fala pra falar sobre o candomblé, por exemplo. Ele tem um lugar de fala pra falar sobre a Umbanda, mesmo não sendo negro. Deixou de ter uma predominância negra dentro das religiões de matriz africana. Sabe? Assim como deixou de ter uma predominância branca dentro das religiões neopetencostais. Então, o lugar de fala, ele se dá quando quem está falando não respeita o que ele está falando. Entendeu? A apropriação cultural, ela se dá quando alguém usa, se apropria daquela cultura pra si, sem respeitar a origem dela. Então, quando alguém vem me dizer, mas tu é preto e não pode colocar traje. Lá vamos nós. É. Entende? Eu concordo contigo, mas assim, pegando o exemplo da trança, o que eu penso é a mesma coisa com o traje. Porque assim, às vezes existe, não existe a intenção e a história, às vezes ela é tão longa que o cara, eu falo da trança. Ela existe uma identificação com o povo negro da forma que tu falou, mas a mesma coisa que talvez ela tenha sobre a questão do povo germânico ou viking. Assim, ó, eu não sei, é algo tão complexo que eu não sei história. O que eu quis dizer de uma pessoa falar assim, ó, tu não deve. Eu falei, poxa, mas eu não sei, não é mais fácil tu me dizer, ó. É que esse não deve é foda. Isso, era mais fácil dizer assim, ó, tu tá usando uma trança, tu gostou, tu sabe qual é a história que pra mim tem um significado da trança? Exatamente. Deixa eu te dar essa informação. Se tu quiser, usa, mas agora eu te dei uma informação a mais pra tu falar, olha que legal. Tu vai se sentir à vontade depois que eu terminar de falar? Sei, pode ser que sim ou pode ser que não, mas eu compartilhei uma informação contigo e a vida segue. As pessoas, ó, tu não deve usar isso porque... Pô, mas calma, mano. Esse negócio de, é a tal da, assim, ó, isso é relativamente novo, eu lembro dessa discussão da apropriação cultural, entendeu? E na época que tava bombando essa discussão, o que que eu fiz, eu usava muito o Facebook, peguei minha foto, troquei minha foto de perfil, botei minha foto de traje germânico. Vem discutir. É? Vamos discutir. Show de pau. Vamos discutir, entendeu? Vamos pra porrada. Entende? O não pode é punk. Perfeito, eu concordo totalmente. O não pode tá errado. Eu queria impor alguma coisa sem tu nem saber o que a pessoa tá pensando. Cara, um dos maiores sambistas que existem em Blumenau é branco. Paulinho Tilleman toca um violão, sete cordas. Mano, tu fica sentado assim, o cara tocando, tu fica... Ele coloca em xeque minha heterossexualidade, porque o cara... O cara é bom pra caralho, sabe? É branco. Só que ele tem um respeito tão grande pela cultura negra e pelo samba que o coloca numa condição que, cara, tem negro em Blumenau e em São Paulo, no Brasil, que não faz o que ele faz. Que não conhece a história do samba como ele conhece, entende? Dá a ele um lugar de fala pra falar sobre samba. Mesmo não sendo negro, que a origem do samba parte de uma negritude. Cara... Ele tem essa consciência de que ele não é negro. Tem plena consciência disso. E ele se coloca como um cara não negro dizendo, porra, dá licença, eu posso fazer isso? Dá licença, eu... Família Oliveira, da pastelaria Oliveira. Segue lá no Instagram. Cara, é uma família, Gilmar... Ai, meu Deus, eu vou esquecer o nome da minha presidenta. E três filhas. Cara, é uma família toda branca que fazia sambas com base na Portela. Que o Gilmar vem ensinando as meninas, junto com a Giane, vem ensinando as meninas desde criança. Uma toca pandeira, uma toca surda e outra toca rebolo. O pai tocava cavaco e a mãe cantava. Bicho. Tu vai falar pra eles... Vocês não são pretos, vocês não podem fazer samba. Cara... Que catsu, velho. Ah, entende? Então... Marco, cara... Essa porra do lugar de fala... Falar contigo é maravilhoso, velho. Essa porra do lugar de fala é foda por causa disso? Ou... Não, primeiro... Duas coisas. Primeiro de olhar... Vamos frear um pouco. Ah, tá com um traje. Olhar e achar que tá errado. E o segundo ir lá falar em... Impor. Ah, mas teve... Olha, teve uma parada que aconteceu que foi assim, ó. Depois eu fiquei com um pouquinho de dor na consciência. Desfilando pela OB. Um desfile da... 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 Da October. Ah, terminou o desfile na prefeitura. Aí eu tô lá pegando o último canequinho de chope e vêm duas. Ei, 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 ei. Ai, um alemão bock. Nunca vi um preto de... Nunca vi um negão de traje. Falei, cara, tu nunca viajou pra Alemanha, pro sul da Alemanha, né? Tem uma. Aí a outra... Toma? Boa tarde. Sai andando e vai embora. Tipo... Cara... Tem necessidade de tu falar isso pra mim, velho? Cara, quer puxar assunto? Fala que eu tô bonita, cara. Vai se entender com a minha esposa. Ela vai te fuder, caramba. Entende? Ou... Cara, mas assim, eu entendo. Mas, de novo, eu ri quando tu falou. Óbvio. Eu ri pra caralho. Depois a menina que ficou meio assim, mas foi um negócio de... Vai se fuder. Não está andando. Não vou ficar discutindo. É, eu vou se torcer na... Se eu pego um outro, mano... Vamos pra delegacia. Entende? Ou, por exemplo, Toda vez que eu desfilo... E, cara, eu amo desfilar. É divertido pra porra. É... É massa pra caralho. É legal. Ponto. Oktoberfest está para o carnaval. Entende? A Oktoberfest está pro preto, assim como o carnaval está pro branco. É festa. Claro que tem toda uma discussão do racismo em Blumenau. Tem toda uma discussão do racismo que tem no Brasil. Mas que cacete? Será que eu querer boicotar a festa vai resolver o problema? Não vai resolver, velho. Não vai. É isso mesmo. Entende? Então, é uma festa. Eu estou na festa. Eu participo da festa. Eu faço dessa festa o lugar onde eu moro. Quer, entendeu? Eu já vou mandar para a festa. Entende? Não tem como. Sim, eu concordo. Entende? É um produto... Tu pode atacar os acontecimentos que impactam em alguma coisa, mas não o evento como um todo. Porque é o indivíduo. Acho que a gente estava falando do... Cara, tu falou do negócio ali sobre sambista. Eu queria até a tua opinião sobre isso. A gente conversou um pouquinho. Ele estava comentando sobre sambista e tal. E eu li o livro da Jamila Ribeiro. Manual antirracista. E para mim não é um manual. É um livro de ordens. Me fez algumas reflexões. Muita coisa eu não concordo. Mas ela falou... Uma das coisas que eu lembro que ela falava era o seguinte. Chamar uma pessoa de sambista é horrível. Porque o sambista é um objeto. Tu está menosprezando. E eu achei uma puta contradição. Porque eu falei assim... Tu está... Ele diz... Não, porque o meu irmão fez a sinfônica de não sei qual. Posso... Fez, sei lá... Em alguma escola de música famosa. É. E as pessoas falavam... Ah, tu é sambista. E menosprezava. Ele deu na minha cabeça e falei... Tá, então tu está menosprezando o sambista que é a história do brasileiro. Cara... Sei lá... Foi a minha interpretação do que eu falei... Pô, mas peraí... É que às vezes... Às vezes tem determinado... Por exemplo, né... Esse livro da Djamila e vendeu pra cacete e tal, não sei o que... Ele é... Por mais que se tente vender ao contrário... Tem um público, assim, específico. Sabe de você falar pros seus? Uhum. Pra sua bota. Entendi. Claro que... Se tratando de Djamila Ribeiro o troço... Pfff... Saiu fora do controle... E aí... Ao sair... Fora do controle... Saiu fora da bolha... E aí quando sai fora da bolha... Cara, eu vou precisar desenhar o que está escrito ali. Exato. Entendeu? Eu vou precisar desenhar. O livro, por exemplo, do Dr. Silvio de Almeida, que conta a história do... Que ele explica o que é o racismo estrutural... Eu estou telendo de novo... Cara, ele é muito didático em explicar o que é esse racismo... Como se dá esse racismo em várias estruturas do Estado. Inclusive no direito. Tá. Entendeu? De forma... De forma acadêmica. Muito didático, mas acadêmico. Pra que, porra... Cara, o racismo... E vai montando o racismo na economia, o racismo no direito, o racismo na sociedade como um todo. E vai categorizando esse racismo. O racismo institucional. E vai categorizando esses tipos de racismo. Mas ele dá uma forma de como atuar com isso? De como entender e agir? Ele constrói... Entendi. Ele coloca você a pensar que, olha, esse racismo hoje que existe é um produto ou um subproduto do que se teve como escravidão no Brasil. Tá. Eu faço parte da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, da OAB Nacional, que a gente faz uma pesquisa, tem uma pesquisa de vários negros que foram invisibilizados ao longo da história do nosso país, ao mesmo tempo que se discute uma reparação financeira com relação ao racismo, com relação à escravidão. Isso não vai se dar de forma de dinheiro. Isso é impossível. Para o Brasil, para os moldes brasileiros, isso não vai acontecer como acontece da Alemanha para os judeus. Entendeu? Até hoje, sim. Mas se fazer uma analogia muito simplista, o Holocausto está para a escravidão. Entende? É quase uma equiparação. Só que se você vê o poder de força financeira e política que os judeus têm, perto do que os negros têm, mano... Sim. Sabe? Mas é que da forma que tu fala, eu entendo e quero entender mais. O que eu coloco ali é que para mim, no dela, é simplista e não gera diálogo. Não dá para... Assim, não tem um embasamento. Não quero dar uma de advogado do diabo já sendo. Já sendo. Determinadas leituras, elas são para um determinado tipo de público. É. Entendeu? Elas são para um determinado tipo de público. Mas é foda porque eu li e, assim, em vez de eu querer... Eu tenho uma outra reflexão que eu tive, mas, assim, muitas essas de... A questão do sambista, da questão, assim, ela coloca... Polícia não tem nenhuma defesa, ou seja, é um argumento simplista de que realmente os negros são caçados pela polícia e a polícia está errada e... Ou seja, é a visão dela e não com o embasamento técnico. O que mais que ela tinha colocado que... Ai, cara, eu tinha... Não, que o negócio era ler somente... Tu deveria só ler autores negros. Mas aí como é que você vai fazer o contraditório? Como é que tu vai entender o aspecto histórico, humano, a evolução... Cara, é fácil você ler só o que você... De novo, é fácil eu conversar só com os meus. Entende? É fácil eu só levar o cara que torce para o São Paulo em casa. Ele não vai me incomodar. Entende? Ele não vai me incomodar. Agora, se eu botar um flamenguista para assistir o jogo de São Paulo me punhando... Cara, provavelmente vai ser mais divertido, mas também vai ser chato em algum momento porque eu vou mandar o cara a merda. Entende? Ah, a encheção de saco do outro momento... Tô simplificando uma discussão? Tô. Eu consigo discutir com um deputado estadual racista? Consigo. Por que que eu consigo discutir com esse deputado estadual racista? Literalmente racista. Porque as falas dele são racistas. Porque eu sei... Ou eu já li coisas que levaram ele a ter esse tipo de pensamento. Ele em nenhum momento conseguiu ler algo relacionado aos negros. Ele cria uma narrativa única que o coloca numa condição de dizer o seguinte... Foda-se o que tu pensa. Direitos humanos? Tá defendendo o bandido. Ponto. Fala, sapiens. Fala, sapiens. Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha. Nos segue nas nossas redes sociais que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu. Fala, sapiens. Fala, sapiens. Fala, sapiens. Fala, sapiens. Fala, sapiens.